Book 2 19 Na cozinha Tens uma cozinha nova? Onde é que queres cozinhar hoje? Cozinhas num fogão elétrico ou num fogão a gás? Cozinhas num fogão elétrico ou num fogão a gás? Vou cortar as cebolas? Vou cortar as cebolas? Vou descascar as batatas? Vou lavar a alface? Onde é que estão os copos? Onde é que está a louça? Onde é que estão os talheres? Tens um abre-latas? Tens um abre-latas? Tens um abridor de garrafas? Tens um saca-rolhas? Cozinhas a sopa nesta panela? Fritas o peixe nesta frigideira? Grelhas os legumes neste grelhador? Grelhas os legumes neste grelhador? Eu ponho a mesa Eu ponho a mesa Aqui estão as facas, os garfos e as colheres Aqui estão as facas, os garfos e as colheres Aqui estão os copos, os pratos e os guardanapos Aqui estão os copos, os pratos e os guardanapos Meu Deus Onde é que tudo é? Tens eles? Ondeential se acabou?